Oi pessoal, tudo bem? Gente, sejam bem-vindos aqui ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Gente, hoje eu vou abrir com vocês alguns perfumes que eu pedi lá na Dossier, agora no mês de maio. Na verdade, esses perfumes eu pedi no mês de maio, mas eu vim mostrar hoje pra vocês, tá bom? Eu pedi algumas coisas aqui que eu ainda não experimentei, estou louca para experimentar algumas fragrâncias inspiradas, como vocês sabem. Há fragrâncias de luxo, inclusive, gente, se você não visitou a Dossier, lá na Dossier você encontra muitas e muitas fragrâncias que são inspirações em fragrâncias de luxo, sim, essas fragrâncias aí que a gente adora, que às vezes é um absurdo de caro, e lá na Dossier você pode comprar por um precinho muito especial, e assim, gente, as concentrações são ótimas, as fragrâncias têm uma durabilidade incrível, as inspirações, elas são muito fiéis ao cheiro mesmo, sabe? Então, assim, eu gosto bastante, também tem as originais da Dossier, se você gosta das fragrâncias originais, quiser experimentar. Eu amo as fragrâncias originais da Dossier, eu acho que são diferentes de tudo também, então tem umas opções muito boas lá, tá bom? E é isso, gente, visite um site da Dossier, se você for fazer compras no site da Dossier, usem o meu código de desconto, que eu vou deixar aqui na tela, que sim, atualmente nós temos código de desconto pra fazer compras lá, muito mais barato, claro, então usem, tá bom? É isso, gente, vamos lá. Essas daqui, gente, são as fragrâncias da Dossier, tá bom? Se você não conhece, ela vem assim nessas caixinhas, essa daqui é a caixinha dos perfumes originais, as fragrâncias deles mesmo, de criações próprias, e essas daqui são as caixinhas dos perfumes que são inspirações nas fragrâncias aí, super de luxo, que a gente gosta, que a gente ama. Eu não lembro se eu pedi tudo, não, acho que eu não pedi tudo feminino, acho que eu pedi tudo bem unissex, se eu não me engano, tá? Mas basicamente, gente, as fragrâncias da Dossier, elas vêm assim nessa caixinha, tá? Muito bem embaladinho, essa daqui é o frasco, lindo, lindo, lindo. Gente, eles são a coisa mais lindinha, tem essa pressão assim na tampa, eles têm um design muito bonito. Lá no próprio site você vai saber tudo sobre a fragrância que você escolher, lá tem todas as descrições de tudo, das notas e tudo mais, a inspiração, mas também vem aqui um papelzinho, todas as fragrâncias, com tudo, gente, contando tudo sobre elas. A primeira fragrância que eu abri com vocês é essa daqui, ó, Fruit Gardenia, tá? Então essa daqui, gente, inclusive, ela é inspirada em um perfume da Guth, tá? Que assim, eu falei, não, gente, eu preciso experimentar. Mas é inspirada em uma fragrância da Guth que se chama Flora Gorgeous Gardenia, tá? Então eu estava ansiosíssima pra ter este perfume, então agora eu vou dar uma lidinha com vocês aqui nas notas e tudo mais e a gente já vai experimentar a fragrância, tá? As notas de topo, a gente tem aqui pera, frutas vermelhas, mandarim, hum, gente, deve ser muito bom, tá? Vocês veem que eu gosto de pedir muito floral frutal, gente, eu amo fragrância floral frutal, uma delícia. As notas de meio tem gardenia, tem jasmin, gente, não tem essa fragrância aqui. As notas de base tem patchouli, tem frutas secas, tem açúcar marrom, açúcar mascavo, né, brown sugar. E a concentração é de 15%, tá? Agora vamos lá ao que interessa, gente, porque sim, eu estava muito curiosa pra sentir o cheiro disso aqui, tá? Então eu vou colocar aqui. Nossa, gente, é muito bom. Nossa, é muito bom. Eu queria muito sentir o cheiro, porque na realidade, essa daqui foi a minha que eu pedi, que eu vi lá que tinha essa fragrância da Gucci. Falei, vou pedir, mas eu não tinha sentido o cheiro dela ainda nem na loja, sabe? Depois eu vou lá na Gucci pra sentir o cheiro. Ai, gente, mas sério, é um cheiro tão, assim, de elegância aqui. É um frutal floral, tem uma coisa, esse floral traz uma coisa, assim, daquele perfume mais noturno, né, acho que é o jasmin, então, assim, o floral, né, eu gosto de frutal floral, porque geralmente dá pra você usar tanto de dia quanto de noite, né, mas também traz essa coisa do perfume noturno. Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Mas também dá pra usar super de dia, gente, ele é perfeito, maravilhoso, assim, nada enjoativo, é aquele perfume que não tem erro. Perfumes coringas pra mim, floral, frutal, gente, não tem erro, é muito bom. Vamos aqui, gente, pra mais uma fragrância, essa daqui também é feminina, tá bom? Vem aqui, ó, com tudo, falando sobre a fragrância, tudo que você precisa saber no panfleto, tá? E é igual, tá, gente? A embalagem é igual, a mesma coisa, agora vamos dar uma lida pra gente saber qual fragrância é a inspiração dessa daqui. Bom, gente, essa fragrância, ela é inspirada em uma fragrância da Chanel, a Chance da Chanel. Gente, às vezes eu não falo muito, né, sobre se é au de parfum, se é au de toilette, mas essa daqui é au de parfum, então a concentração dela é 18%, geralmente a concentração é 18%, já é aquele perfume que fixa mais, que tem uma durabilidade maior na fixação, tá? As notas dela, gente, notas de topo, tem limão, tem abacaxi, notas de meio, tem jasmine, tem pink pepper, tem patchouli, Então, pimenta rosa, patchouli, notas de base, vanila, enfim, tem algumas notas aqui diferenciadas e eu estou curiosa pra sentir o cheirinho dela, gente. Então, gente, vamos lá sentir o cheirinho dela. Ai, nossa, que delícia, peraí. Nossa, gente, que delícia. Eu vou ficar toda cheirosa. Nossa, gente, é muito bom, é muito bom. Tem um frescor delicioso, tem o frutal, que é uma delícia, sobe. O jasmine, ele não predomina tanto quanto aquela outra fragrância da Gucci, que é perfeita também. Essa daqui, gente, com certeza é uma fragrância que eu diria pra vocês que todo mundo vai gostar. Ela é moderna. Com a da Gucci quanto essa, da Chanel, elas têm uma coisa, assim, da atualidade, sabe? Não traz aquela fragrância mais antiga. Eu até sempre penso que na Chanel, muitas vezes, a gente vai sentir aquele cheiro mais antigo, meio talco, sabe? Mas não, essa daqui, ela é totalmente... Ai, ela é totalmente de, assim, sabe? Uma coisa mais frutal, deliciosa, frescor, muito boa. Eu simplesmente amei, gente, eu amei muito essa fragrância, uma delícia. Essa fragrância aqui, gente, também é uma fragrância feminina, tá? E essa daqui, muita gente gosta. Teve uma época que ficou viralizada. Eu, particularmente, sendo honesta, eu, Carol, não sou muito fã dessa fragrância. Não vou dizer que eu não gosto, mas eu não sou tão fã dessa fragrância, tá? Porém, eu falei, eu vou pedir pra ver se realmente tem aquele cheiro do original, tá? Então, assim, a inspiração dessa fragrância aqui, o nome dela é Gourmet Patchouli. É a inspiração em Mugler Angel, né? Então, aí, quem não gosta do perfume Angel de Mugler? Gente, muita gente gosta desse perfume. E eu não sou muito fã. Acho que foi no vídeo passado que eu mostrei pra vocês que eu escolhi a inspiração no Alien, que eu amo. Eu sou apaixonada, acho que de Mugler, assim, o perfume que eu mais gosto é o Alien. Eu sou apaixonada pelo perfume Alien. Nossa, eu amo muito. E, assim, a inspiração deles, da docia, é perfeita. É maravilhosa. Então, assim, tem essa fidelidade muito grande. E essa daqui é a inspiração no Angel, que eu já não sou tão fã, tá? Mas vamos ler aqui a nota, porque pra quem gosta, muito provável que isso aqui seja muito fiel. Então, vale a pena você investir, gente. Olha só. Notas de topo. Mandarim, berries e passion fruit, que é maracujá, né? Frutas vermelhas e mandarim. Notas de meio. Patchouli, honey e ameixa. Nossa, bem frutal, né? E aí vem a base, que vem aquele doce, caramelo, vanila e chocolate. E cacau, né? Na verdade, que tem aquela coisa meio chocolate. Eu não sei, eu não sou tão fã dessa mistura, gente. Sendo meio honesta com vocês. Agora, olhando aqui, eu não sei se é o cacau que ressalta nela, que eu não gosto muito. Vou experimentar aqui, tá? Mas se você gosta, você vê que tá bem misturado aqui, né? Doce. Eu já subi o cheiro. É esse cheiro mesmo. O patchouli tá bem presente também. Gente, mas essa mistura, olha, é idêntico. Eu fico chocada com a dossiê, gente. Sério, não dá. É a mesma coisa. Se você gosta do Angel, invista nesse daqui, que a inspiração dele é o Angel, tá? Que é o gourmet patchouli. Então, invista no gourmet patchouli, que você vai levar o Angel pra casa. Não vou dizer que eu não gosto também, tipo... Não é... Eu sempre falo... Gente, sabe qual que é a nota que sobe? Honey. É mel. Essa nota sobe, a nota do meio aqui. Ela é bem presente. Mel com caramelo. Então, assim, você tem que gostar de perfume mais doce. Com essa acentuada do mel, assim. Gente, é isso. É o doce do mel. Ai, não. Mas agora parece ficando bom. Vai secando, parece que vai mudando, né? Enfim, eu usaria mais à noite. Porque eu acho que de dia no verão não combina muito, tá? Mas à noite, assim, combina. E com toda certeza, gente, mesmo que não seja a minha fragrância favorita do universo, que é o Angel, eu vou usar sem dúvida nenhuma, gente. Eu vou usar, não vou jamais deixar ficar... Gente, inclusive, se eu for usar do oce, tipo um frasquinho desse daqui, dura, assim, umas três, quatro semanas. Então, por isso que eu tô usando muito, sabe? Sempre eu tô usando o perfume da doce. Porque eu amo, gente. Não tem jeito. É muito bom. Agora nós vamos para o último... A última fragrância. Tem uma original aqui, mas eu vou postar lá no Instagram, tá bom? Depois me sigam lá. Arroba carolsuliva. Tô sempre por lá. Se você gosta... Eu, a carolsuliva, gente, eu posto mais tudo em inglês, tá? Mas se você quer me ver, assim, conversando mais português e tudo mais, me siga no arroba carol__suliva. Que aí já é um outro perfil, que lá eu converso mais português, fico compartilhando bobagem. É bem legal lá, tá? Então me sigam lá, tá bom? Gente, então eu vou passar agora para o próximo perfume. E esse daqui, ele é... Ele não é o original do Ossier. Ele é também inspiração, só que ele é um perfume unissex. Bom, esse perfume, gente, ele é uma inspiração em um perfume de Tom Ford, se eu não me engano. É isso mesmo. O nome dele aqui, da Ossier, é Pauldry Coconut. Quer dizer, ele tem uma base aqui de coco, com certeza, né? Nas notas dele. O nome desse perfume é Soleil Blanc. De Tom Ford. Também nunca senti, mas as fragrâncias de Tom Ford são muito boas, gente. São muito... Eu tenho aqui, o Marks tem, e a gente geralmente gosta bastante. Então eu falei, vou escolher uma fragrância de Tom Ford, tá? Então eu vou ler as notas aqui para vocês verem um pouquinho sobre essa fragrância, tá bom? Primeiro de tudo, é uma concentração muito boa. Ele também é áudio parfum, então ele tem 18% de concentração. Notas do topo, tem cardamom, tem patchouli, tem bergamota. Notas do meio, tem lang-lang, que é uma nota deliciosa, eu gosto bastante. Tem jasmine. As notas de base, tem sida ouro, tem yamba e tem o coconut. Tem coco aqui. Vamos ver como é que vai ser essa mistura. Eu, sendo honesta para vocês, muita gente adora a fragrância, tudo que tem coco, né? Aqui nos Estados Unidos, o pessoal adora a fragrância com base de coco, assim. Aquela fragrância Body Splash favorito da Kylie Jenner, por exemplo, é a base de coco. Muita gente gosta, sabe? Às vezes eles fazem muita inspiração no Brasil. Quando algum perfume fala assim, aqui, é inspiração no Brasil, pode ter certeza que tem coco. Eu acho que eles acham que a gente adora coco, pra valer, sabe, nas fragrâncias. Sempre tem. Então, só que é uma mistura muito boa aqui. Tem lang-lang, o coco tá na nota de base. Vamos ver aqui o que que virou isso aqui, gente. Eu vou colocar aqui mais pra cima também. Acho que um pouquinho na parte de dentro. Deixa eu ver. Tá fora aqui. Nossa! Nossa, que delícia! Nossa, gente! Que isso! É muito bom! Passei aqui na minha mão, porque na minha mão aqui não tem nada. Nossa! É muito bom! Gente, realmente é uma fragrância bem unissex, sabe? Assim, você consegue imaginar com toda certeza um homem ou uma mulher usando isso aqui facilmente. Eu vou deixar ela pro Marcos, eu já pedi bastante pra mim. Mas, gente, ela é uma delícia. Nossa, ela é muito boa! Ela é muito boa! É uma fragrância que dá pra usar de dia, porém acho que a noite ela fica mais acentuada, assim, mais cara de noite. Tem o coco, mas tem uma mistura gostosa que eu acho que é o patchouli, jasmini também. Você sente as notas, assim, o coco, o jasmini. Nossa, é muito gostoso, gente! É mistura, essa é a mistura do floral, frutal, o sida watch também, que dá pra sentir. É muito gostosa, é uma mistura que ficou muito boa, sabe? Não sei nem dizer pra vocês, mas ela é mesmo cara de perfume nissex, dá pra usar de dia, dá pra usar à noite. É muito bom! Não imaginava o que seria esse cheiro, eu estava com outro cheiro em mente, mas é bem gostoso. Bom, pessoal, então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de conferir aqui as minhas opções recentes lá do site da dossiê. Se você quiser comprar a dossiê, gente, entra no site deles, vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar todas as informações, o código de desconto que agora nós temos. Então, usem lá no site pra vocês comprarem com desconto, ok? Sigam a dossiê no Instagram, me sigam também no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? E é isso, gente, um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!